Olá meus amores, tudo bem? Aqui está o bolo mais gostoso que existe no mundo Fácil de fazer O bolo da mamãe Olha que delícia, um bolo de coco Que nós vamos aprender rapidinho Isso aqui é para você ganhar dinheiro Como na casa de vocês, mas façam para ganhar dinheiro Ok? Cozinha empreendedora Roda a vinheta Olá meus amores, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando esse canal Com um bolo chamado bolo da mamãe Vocês sabem que toda alimentação tem memória E esse bolo é conhecido por demais aonde eu ministro meus cursos Esse bolo é uma delícia Vocês precisam fazer na casa de vocês E muito, muito fácil E vão ganhar dinheiro Atenção, empreendedores e empreendedoras Vamos aprender? Então vamos começar Esse bolo, ele é todo liquidificado Ele não tem problemas absolutamente de fazer Bom gente, agora vamos com os ingredientes Esse é um bolo mole Ok? Um bolo que parece um pudim Vamos começar? 2 xícaras de 220 gramas de açúcar cristal Um cunhado cheio da mão De coco ralado fresco 500 ml de leite E vamos bater os primeiros ingredientes 2 colheres de sopa de leite em pó Uma pitadinha de sal Três colheres Bem cheia De margarina 100 gramas De queijo Queijo branco, viu gente? Pra poder não mudar a cor Uma caixinha de creme de leite Vamos passar aqui o pão duro, né? Porque sai tudo Sai por completo Uma xícara de 220 gramas De farinha de trigo Sem fermento Pensar que o bolo mole Nós trabalhamos Sem fermento E vamos novamente Bater Bom Como o forno já está Pré-aquecido Em 200 graus Certo? Nós vamos Colocar A forma Ela é uma forma Grande Não é uma forma Média Porque Esse bolo Dá pra uma família Comer bem E é um bolo Vendável Certo? Se for opção Se você gostar Fica ao seu critério Porque já tem realmente Um cunhado aqui De coco Né? Um cunhado de mão De coco Assim, ó Certo? Pra você poder colocar No bolo Mas eu gosto Muito de fazer assim, ó Isso aqui é Oficial Não É opção De vocês Eu gosto Meus clientes Gostam Minha família Gosta E esse bolo Ele sai baratinho Vou botar na descrição O preço Que sai esse bolo Pra que vocês Possam revender Porque vocês Sabem que o canal Objetivo É a venda E faça o seguinte Compartilhem Deem seu like Ok? Avisem As famílias De vocês Pra poder Me seguir Porque Esse canal É seu Esse canal É pra você Ganhar dinheiro Ok? Então Dê o seu like Compartilhe Ative o sininho E aí Vocês Estão me ajudando Pra me poder Ajudar vocês Cozinha empreendedora Estou muito Feliz Em estar aqui Com vocês Certo? Já fizemos O bolo da mamãe Que foi minha mamãe Que me ensinou Sim Tem uma dica Pra dizer pra vocês Vocês primeiro Esquentem O forno Por mais ou menos 10 minutos Pra você Poder colocar O bolo Outra coisa Ele vai ficar Mais ou menos Entre 35 a 40 minutos Ok? O que eu peço A vocês É que vocês Experimentem Fazer na sua casa Mas vendam Vale a pena Você Ganhar Dinheiro Na sua própria Cozinha Principalmente Nesse momento Da crise Se você Tiver Alguma dica Pra dar pra mim De alguma Receita Que você Queira que eu Faça Coloca nos comentários Que eu dou Um joinha Bota um coraçãozinho Pra vocês E faço A sua receita Quem quiser Gravar Comigo Agende Que eu tenho O maior prazer E receber você Na minha cozinha Tchau Tchau